E o carro dela foi levado durante um assalto a um posto de combustíveis que fica ali na BR-230. As imagens são chocantes. Eu não sei o que que passou na cabeça dessa mulher, não sei o que que ela tentou. A ideia que a gente tem é que ela não queria entregar... Olha só, o bandido abordou ela e ela não quer sair do carro, tá vendo? Aí o frentista que tava ajudando ali a calibrar os pneus tentou sair, aí um dos bandidos foi até lá e falou, não, peraí, você não vai sair não, fica aí. Olha aí, gente, olha só. Gente, o Michel Andrade traz as informações. Pois é, Flávio Machado, este fato aconteceu por volta das 19 horas e 20 minutos, né? Um pouquinho depois das 19 horas, a mulher, ela teria parado aqui neste local para calibrar o pneu do veículo dela, que é um Nissan Kicks de cor branca. A informação que a gente recebeu aqui, claro, ninguém quis gravar a entrevista, mas sempre conversam com a equipe quando chega no local. Uma pessoa me contou que talvez esses dois que estavam na moto já vinham perseguindo ela, porque assim que ela veio aqui e encostou para calibrar os pneus, eles vieram na moto nesse sentido e pararam aqui também. Para você identificar aqui, é para quem vem aí do sentido BR-230 para pegar e entrar aqui para o bairro do Bessa, praça do Caju, enfim, nesse posto Castelinho. Então, um dos homens sentou aqui, nesse batente, e ficou esperando. E o outro ficou em cima da moto. Foi aí que decidiram abordar a mulher que estava calibrando o pneu, o funcionário estava calibrando, o funcionário do posto calibrando o pneu dela, e nesse momento foi aí que ele abordou. Primeiro o funcionário que estava calibrando o pneu, tudo registrado pelas câmeras de segurança, em seguida um dá a volta no carro e aborda a mulher, que ainda tenta reagir, ela tenta brigar com o ladrão, o homem que estava tentando roubar o carro dela, ela ainda tenta reagir, tal, corre, sai na carreira, mas infelizmente ela não pôde fazer nada. Nas imagens, inclusive, aparece aí uma arma na mão do assaltante, que a gente não tem informação se é um simulacro ou se é uma arma de verdade. Mas, o fato é que, por pouco, essa mulher não perdeu a vida por conta de um assalto e roubaram o carro dela. Agora, a polícia militar continua fazendo diligências aqui para tentar identificar e prender estes dois homens que fizeram este assalto aqui no posto Castelinho, que fica às margens da BR-230. Eu volto contigo. Michel, as imagens mostram que é o seguinte, tudo que não pode fazer num momento como esse, de abordagem de um bandido, essa mulher fez. Tudo que não pode, ela fez. Ela parece descontrolada. No primeiro momento, bota a imagem desde o início, bota a imagem para mim desde o início, que eu quero mostrar, olha só. No momento em que um dos bandidos vai até ela, o bandido puxa ela pelas pernas. Você reparou? Dá uma olhada no vídeo, olha só. Esse bandido que chega até ela, olha lá, aí ele vai puxar a perna dela, olha lá. Ele puxa ela pelas pernas, olha. Olha lá, ela tentou chutar o bandido, olha lá. Não pode fazer isso de jeito nenhum. Tudo que não pode, essa mulher fez. Tudo que não pode, olha só. Aí ela tenta agredir os bandidos armados, ela tenta chutar um deles. Aí ela sai correndo, olha só que ela volta. Olha lá, ela voltou. Ela voltou. Olha que loucura, gente. Aí, nesse momento, se ele tivesse a cabeça quente naquele momento, ele teria atirado nela. Ela ainda foi... Olha aí, de novo. Gente, eu fiquei muito... Confesso que eu fiquei muito impressionado quando eu vi as imagens dessa mulher. O comportamento dela foi absolutamente... Gente, vou falar agora com o meu amigo Michel Andrade, que vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Vamos falar que Michel Andrade vai trazer informação ao vivo pra gente.